Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. E antes de começar, vamos para os nossos avisos de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser filmado, ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor me avisem para que eu possa removê-los da edição. Bom, acho que o microfone está indo. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula hoje. Vamos falar sobre uma coisa importante e recorrente dentro da Química, que é justamente o balanceamento das reações. Então, na aula passada, nós vimos o que são as leis ponderais, vimos do que se trata uma reação química propriamente falando, quer dizer, o que significa os certos elementos químicos ou produtos químicos antes e depois da seta reacional. E vimos também quais são os fatores que envolvem as reações químicas. Então hoje nós vamos falar sobre o balanceamento das reações químicas. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês como que nós aplicamos uma das leis ponderais, que é justamente a lei da conservação da massa, em que a quantidade de massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos formados nessa reação. Então, eu exemplifiquei para vocês da reação de combustão do metano, CH4, com o oxigênio, formando CO2 e água. Nós vimos que a massa da reação total antes e depois dos produtos formados tem que ser necessariamente igual. Uma vez que nós temos o número igual de átomos nos reagentes, também o número igual de átomos nos produtos. Então, essa que é a base da lei da conservação da massa. Então, falando das leis ponderais mais uma vez, é na estequiometria que a gente vê a aplicação das leis ponderais, que é justamente o ramo da química que estuda as quantidades de reagentes e produtos em uma dada reação química. Então, nós já vimos que o primeiro princípio estequiométrico é a lei da conservação da massa, o segundo é a lei das proporções definidas, e a terceira lei, o terceiro princípio é consequência da segunda, que é a lei das proporções múltiplas. Então, verifiquem lá a nossa aula passada, que está lá no nosso playlist no YouTube. Então, verifiquem lá que eu expliquei isso daí para vocês em detalhes. Então, mais uma vez, nós estamos aqui falando da lei de Dalton, que é justamente o que vai nos nortear no balanceamento das reações químicas. Lembrando sempre que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, nós vimos aí muitas e muitas e muitos exemplos sobre... Nós vimos aí alguns exemplos sobre as leis ponderais. Vimos a lei da conservação da massa, das proporções definidas e das proporções múltiplas. Então, essas que serão a nossa guia para fazer o balançamento das reações. Então, como a gente viu, as leis ponderais, elas descrevem para nós como os compostos químicos se comportam em função das suas quantidades. Sendo assim, as reações químicas obedecem tais proporções e chamamos elas de relações, essas relações de estequiométricas. Ou seja, nós sempre saberemos dentro de uma reação química como se comporta a massa total dentro da reação e como os átomos entre si poderão se formar proporcionalmente. Portanto, a estequiometria é o ramo da química que estuda as proporções das reações químicas. Então, a aplicação da estequiometria é um negócio que ultrapassa as barreiras da própria química, que nós temos aí desde a preparação de uma solução, quer dizer, uma mistura homogênea ou heterogênea, porque nós precisamos saber qual a quantidade do solvente ou qual a quantidade de soluto, até mesmo a regular de um motor a combustão. Então, vocês estão vendo aí à direita uma animação que seria, e vocês vão ver isso lá na fisicoquímica A, que é uma coisa chamada de ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é o chamado ciclo ideal, porque nós temos aqui quase que 100% de rendimento. Então, o que significa dizer todas essas coisas? Então, imagine que eu tenho um combustível, e o combustível, a gente sempre fala dele, a gasolina, que ele é um líquido. Na presença do oxigênio, vai formar, por conta da combustão, CO2 e água. E também calor, porque é uma reação exotérmica. Então, não se preocupe com os termos agora, porque vocês verão esses detalhes lá na fisicoquímica. E também, no semestre que vem, na Fundamental 2, nós vamos discutir isso daqui. Então, o ciclo de Carnot é uma máquina ideal, no qual converte o calor que existe nas ligações químicas de algum combustível, ele transforma esse calor em trabalho. E aí, como é que funciona o motor a combustão? É exatamente esse que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos essa variação de volume, que é o volume do pistão, ou seja, justamente quando há a subida, a descida do pistão, nós temos o movimento do motor, que é dado por essa peça aqui, chamado de vira-brequim. Então, o vira-brequim se conecta ao motor do carro, e o motor do carro gira em função da reação química de combustão do combustível. E aí, o que acontece? Nós temos aqui a entrada da gasolina mais o ar, e depois a combustão, a saída do CO2 e água. Então, é assim que funciona, de forma geral, o motor a combustão. Qual o problema, então, que pode acontecer dentro de um sistema desses? Justamente quando nós temos um problema ou no excesso de gasolina, ou então, o que normalmente ocorre na maioria das vezes, nós temos a diminuição da concentração de oxigênio. Então, nós vamos ver ao longo da aula que vai existir uma coisa chamada de reagente limitante e reagente em excesso, no qual a gente, não agora, mas nas próximas aulas, quando a gente falar mais sobre estequiometria, vai ser sempre uma quantidade que vai estar a mais da quantidade estequiométrica. Quer dizer, vai ser uma quantidade que vai ser desbalanceada, ou seja, uma quantidade que vai sobrar, ou então vai estar em excesso em relação a um outro reagente. Então, o que acontece quando nós temos aqui a asfixia do motor, quer dizer, a diminuição de oxigênio, nós temos aí uma baixa eficiência do motor, quer dizer, nós temos aí um problema de regulagem do motor. Então, quando você abre o motor de um carro, você vai ter ali um espacinho que vai ser utilizado para que o ar entre dentro do motor. Se não tiver, se determinadas válvulas não tiverem na espessura mínima, na abertura mínima, melhor dizendo, necessária para que o ar ou combustível entre, não vai ter ali uma mistura que é chamada justamente a mistura estequiométrica, e esse nome não é à toa, que é justamente a proporção correta para que o motor funcione plenamente. Se isso não acontecer, a gente vai ter aí perda de potência, porque nem toda a gasolina vai ser convertida em C2 e água, então nós vamos ter uma diminuição na quantidade de calor que vai ser produzida na combustão. Então, veja que a estequiometria é uma coisa muito importante que tem aplicações aí para além da própria química. Então, a gente falou aqui de um exemplo de engenharia mecânica. E é justamente essa a grande limitação dos motores a combustão, porque eles dependem não somente por conta dos combustíveis fósseis, mas também eles dependem do oxigênio, e isso vai regular a potência do motor. Certo? Então, o procedimento que eu falei para vocês, para que a reação química possa obedecer as leis ponderais, nós chamamos de balanceamento. Como o nome sugere, o procedimento de balanceamento serve para obter as quantidades necessárias de reagentes e produtos para que se obedeçam as leis ponderais. Então, o nome balanceamento, a gente já associa, e não é errado associar, à balança, e é justamente a balança antiga. Você tem a balança de pratos, onde você verifica o equilíbrio das forças, da força peso e da força normal, e quando você tem esse equilíbrio, você tem uma massa associada a esse equilíbrio. E aí nós chamamos isso de peso. Antigamente era peso, hoje em dia, massa. Então, o balanceamento, de fato, tem uma relação muito forte com o próprio instrumento, que é justamente a balança. Então, os métodos para balanceamento dependem do tipo de reação química. E as reações químicas variam muito, 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 muito. Existem vários tipos de reações químicas. Nós catalogamos algumas apenas na aula passada. Mas, quando você tem uma reação química, no nosso nível de química fundamental, nós vamos estudar essas reações que são chamadas de elementares, ou seja, aquelas que ocorrem em uma única etapa. É possível também fazer balanceamento de equações com várias etapas, mas aí teria um certo complicador, que é justamente o produto formado. E esse produto formado pode variar em função da reação em estudo. Portanto, no nosso nível, no nosso nível básico, nós vamos aqui falar prioritariamente das reações elementares, ou seja, aquelas que ocorrem em uma única etapa. Muito bem. Então, o princípio da checometria é considerar que sempre a massa dos produtos e reagentes de uma reação química não são alterados. Ou seja, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Então, quando a gente falar sobre massa dos produtos e reagentes, leia-se a soma das massas dos produtos. E quando falar das massas dos reagentes, leia-se a soma das massas dos reagentes. Quer dizer, como a massa de uma substância está relacionada com o seu número de mols, como nós já vimos na nossa aula sobre o número de Avogadro, a soma dos números de mols dos elementos que compõem os reagentes também deve ser igual à soma dos números de mols dos elementos que compõem os produtos. Ou seja, o número de mols total, que é justamente a soma dos números de mols individual de cada elemento da substância dos reagentes, tem que ser igual a essa quantidade também dos produtos. Portanto, se a massa depende do número de mols, se a massa dos produtos depende da massa dos reagentes, portanto, a gente consegue concluir que o número de mols total dos reagentes também depende do número de mols total dos produtos. Então é isso. Dúvidas, perguntas? Se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar, fique à vontade. Podemos continuar? Podemos continuar? Então, gente, como sempre, vocês estão de saco cheio de ouvir isso toda aula, mas se vocês tiverem alguma coisa que gostariam de perguntar, vocês podem me interromper a qualquer momento. Continuando. Existem alguns métodos para fazer o balanceamento da reação, e o método de balanceamento vai depender do tipo de reação envolvida. Quando não existem elétrons envolvidos na reação, ou seja, reação de óxido e redução, nós utilizamos dois métodos de balanceamento. O método das tentativas, que é a inserção de coeficientes arbitrários para o balanceamento da reação, e também o método algébrico, que é o cálculo de um sistema linear de equações simples para o balanceamento da reação. Eu, particularmente, acho muito confuso o método algébrico, porque você precisa ter muitas considerações, e eu prefiro mesmo fazer o método das tentativas, porque a gente vai conseguindo ali, a partir da própria estecometria da reação, ou seja, da quantidade de átomos ou atomicidade da reação, a gente consegue determinar esses coeficientes tecometricos. Então, nós vamos falar, dentro do contexto das reações puramente químicas, a gente vai falar do método das tentativas. Então, não tem outro jeito de explicar esse método a não ser fazendo. Então, vamos aqui inserir esses coeficientes arbitrários no balanceamento da reação. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que é justamente a combustão do hidrogênio. Ficou faltando ali falar do estado do gás hidrogênio. Então, isso aqui é um gás, então bota um G ali, para identificar que é um gás. Então, pronto. Então, nós temos aí a reação de combustão do hidrogênio, que é justamente a reação que ocorre nas células a combustível. A gente estava falando anteriormente sobre motorizar a combustão. Então, nós temos também um tipo de energia liberada com energia muito alta, que é justamente na síntese da água e o combustão do hidrogênio. Então, são justamente as células a hidrogênio, que é um negócio muito interessante de se estudar. Então, está aí a reação. E como é que eu sei que a reação está balanceada? Se a reação está balanceada ou não, basta contar o número de átomos de um lado e de outro. Então, nós temos aqui, nesse lado de cá, nós temos dois hidrogênios e dois oxigênios, apresentados pelos gases hidrogênio e oxigênio. Do outro lado, nós temos a molécula de água líquida, que tem dois hidrogênios e um oxigênio. Portanto, eu já sei que a reação está desbalanceada. E por que eu sei disso? Porque o número de mols de oxigênio nos reagentes é diferente do número de mols de oxigênio nos produtos. E como é que eu faço para balancear? Eu preciso inserir um termo, um número, no qual esse número fique igual. E como é que eu faço isso? Eu olho para a reação. Eu tenho dois hidrogênios desse lado e dois hidrogênios do outro. Ou seja, um lado do outro, eu estou comparando hidrogênio nos reagentes e nos produtos. Então, eu sei que o coeficiente aqui é 1. Então, eu não preciso representá-lo, porque 1 é um elemento neutro. Então, tanto faz aparecer ou não, que a gente já subentende que é um valor 1. Já o oxigênio, nós temos dois oxigênios de um lado e um oxigênio de um outro. Como é que eu faço para ter um oxigênio no lado dos reagentes? Basta que eu divida o oxigênio, o número de mols, por 2. Por quê? Aqui está representada a molécula de oxigênio, que uma molécula de oxigênio possui dois átomos de... Desculpe. Nós temos aqui, na molécula de oxigênio, nós temos dois átomos desse elemento. Portanto, um mol de gás de oxigênio é formado por dois átomos de... Ou por dois mols de oxigênio. Então, para que eu possa ter um oxigênio desse lado, basta que eu divida o oxigênio por dois. É o que vai acontecer quando eu fizer a recontagem dos átomos dos reagentes dos produtos. O que é que nós vamos ter? Vamos continuar tendo dois hidrogênios entre os reagentes dos produtos. E, quando eu contar os oxigênios, então, 2 dividido por 2, eu vou ter um mol de oxigênio de um lado, e do outro lado, um mol de oxigênio do outro. Então, o que vai acontecer é que a reação vai ser balanceada. Então, quer dizer que o número de átomos, ou o número de mols, ou o número de massa de hidrogênio entre os reagentes dos produtos é igual, e o número de oxigênios entre os reagentes dos produtos também são... Também o número de oxigênios vai ser igual. Portanto, esse é o método que a gente utiliza, que é chamado de tentativa ou tentativa e erro. Então, esse foi relativamente fácil, porque envolveu somente o oxigênio. Então, vamos para um mais complicadinho, que é a decomposição do clorato de potássio. O clorato de potássio é que está no fósforo, que quando a gente risca o fósforo, na verdade, quem está sendo riscado ali não é o palito, mas sim aquela lixinha que fica do lado de fora, que é a base de clorato de potássio. Então, vocês podem perceber, forma-se clorato de potássio e gás oxigênio, e esse gás oxigênio é que vai dar a ignição para que o fósforo queime. Portanto, quem vai queimar de fato aí é justamente o oxigênio que está junto nessa substância que é chamada de clorato de potássio. Não se preocupem. Na nossa aula sobre compostos inorgânticos, nós vamos falar direitinho sobre os sais formados desses ácidos ou dos oxiácidos. Então, o clorato de potássio forma o cloreto de potássio e gás oxigênio. Então, vamos verificar se nós temos a número igual de átomos. Então, nós temos 1 mol de potássio, nós temos 1 mol de cloro e 3 mols de oxigênio. Isso no lado dos reagentes. No lado dos produtos, 1 mol de potássio, 1 mol de cloro e 2 mols de oxigênio. Por que eu sei disso? Porque 1 mol de gás oxigênio forma 2 mols de átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui um desbalanceamento do número de oxigênios. Apesar do potássio e do cloro estarem balanceados, o oxigênio não está. Então, da mesma maneira, eu preciso achar um número que represente o mesmo número de mols de oxigênio entre os reagentes dos produtos. e daí o que a gente pode fazer é o seguinte. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a pergunta é a seguinte. Qual vai ser o número que eu vou utilizar no oxigênio no qual multiplicado por 2 seja 3? Então, o que eu vou fazer é dividir esse número por, na verdade, multiplicar por 3 meios. Por que eu faço isso? Porque, nesse momento, eu vou ter 3 mols de oxigênio de um lado e 3 mols de oxigênio do outro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma demonstração matemática por que esse valor é 3 meios. Então, a gente já sabe que nós temos 1 mol de cloro e potássio nos reagentes dos produtos, mas precisamos do valor 3, que é justamente o valor desconhecido. Então, eu sei que esse número é igual a x, porque eu estou multiplicando o número de mols pelo qual a gente é comércico. Então, temos 2x. Tem que ser igual ao valor que está no lado dos reagentes. Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho? 2x é igual a 3. Portanto, x é igual a 3 meios. Portanto, esse vai ser o número que eu vou multiplicar no oxigênio para que eu tenha o valor 3. Então, nós temos aqui 3 meios. E aí, quando a gente faz o comparativo da quantidade de átomos, é que nós temos no lado dos reagentes. Vamos escrever assim que é melhor. Reagentes e produtos. No lado dos reagentes, nós temos um potássio, nós temos um cloro e nós temos 3 oxigênios. No lado dos produtos, nós temos um potássio, um cloro e nós temos o quê? Como esse número é um coeficiente, é como se fosse 3 meios vezes 2. Então, eu posso cancelar esse valor com esse 2 que está dividindo. Então, nós temos 3 oxigênios. Então, nós temos aí o balanceamento das reações. Podemos fazer isso aqui no exemplo que eu dei do hidrogênio. Então, vamos apagar aqui só para mostrar para vocês que também funciona. Então, a gente sabe que aqui é 1 e aqui é 1 porque nós temos 2 hidrogênios de um lado e de outro. Então, eu não sei qual o valor que eu devo colocar aqui para o gás oxigênio. Então, eu sei que isso aqui é o valor 2 vezes esse número. Então, 2x tem que ser igual a quanto? Como esse índice do oxigênio é 1, então vai ser 1 vezes 1. Então, vai ser 2x igual a 1. Portanto, x é igual a 1. Logo, quando a gente tem o balanceamento da reação, a gente insere esse coeficiente 1,5 e aí vai ser igual a água líquida. E aí, quando a gente compara as quantidades de hidrogênio e oxigênio, vou colocar aqui 1,5. Vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. Então, o número de átomos reagentes e o número de átomos nos produtos. Então, nós temos 2 hidrogênios. 1,5 vezes 2 vai dar 1 oxigênio. E aqui a molécula de água, nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, nós temos a equação balanceada. Agora, uma reação um pouco mais complexa, que é justamente a combustão do etanol. Etanol, que também faz parte da alegria de todo mundo, mundo inteiro, dentro das bebidas alcoólicas, mas também é utilizado como combustível. E aí, o que nós temos? Nós temos essa quantidade. Nós temos aqui o etanol, que é um líquido na presença de oxigênio. Quando é queimado, na presença do oxigênio, forma CO2 e água. E também forma energia, que é essa mesma energia que faz girar os motores a combustão. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Vamos contar o número de átomos reagentes e o número de átomos dos produtos. Então, vamos verificar primeiro se a reação está balanceada. Então, nós temos aqui dois carbonos, por conta que o etanol tem dois átomos de carbono. O número de hidrogênios, nós temos cinco com mais um seis. Seis hidrogênios. E o número de oxigênios, nós temos dois desse lado e com três. Três oxigênios. Do lado dos produtos, nós temos um carbono, dois hidrogênios e nós temos três oxigênios. Então, nós estamos vendo aí que do lado dos produtos, o hidrogênio está desbalanceado. desbalanceado. Então, vamos aqui, primeiramente, verificar como que a gente faz esse balanceamento. E, acima de tudo, a gente sempre precisa fixar um valor, que é justamente o reflexo da lei das proporções definidas. Então, vamos aqui fixar o valor de etanol como sendo um mol. E, quando a gente fixa um valor, a gente consegue ter a referência para balancear todos os outros compostos da reação. E aí, quando a gente fixa um mol, então, a gente sabe que carbono, hidrogênio, os produtos formados a partir do etanol serão dependentes desse um mol. E aí, o que é que nós vamos ter? Um mol de etanol forma um valor X de CO2. Então, se nós temos dois carbonos desse lado, precisamos ter dois desse outro. O que a gente faz? Multiplica por dois. E aqui nós temos os carbonos que estão balanceados. Em seguida, vamos para os hidrogênios. Os hidrogênios vão estar na água. Então, para um mol de etanol, nós temos seis hidrogênios. Do lado de cá, na formação da água, nós temos dois. Seis dividido por dois vai dar três. Por quê? Quando eu multiplicar três vezes dois, eu vou ter exatamente seis hidrogênios que vêm justamente do etanol. Então, como vocês podem observar, pela inserção dos números dois e três, dos coeficientes tecnométricos para o CO2 e da água, eu tenho aqui a reação balanceada no lado dos produtos. Agora, falta o balanceado do lado dos reagentes. Então, vamos calcular aqui quantos átomos nós temos. Então, aqui do lado dos produtos, nós temos dois carbonos, seis hidrogênios e dois vezes dois, quatro, com três, sete oxigênios. Então, esses são os valores que eu preciso, na verdade, que eu balanceei quando eu inseri essas quantidades. Agora, do lado dos reagentes. Nós vamos ter dois carbonos, seis hidrogênios e agora nós temos três oxigênios, que é justamente agora que é o único átomo que falta balancear agora são os é o átomo de oxigênio. Então, se nós temos sete oxigênios de um lado, a gente precisa balancear em função dos oxigênios que estão do lado dos reagentes. Como eu fixei um mol de etanol nessa reação, então, posso subtrair um mol de oxigênio desse lado para contabilizar o número de oxigênios totais. Então, na verdade, eu preciso balancear esse cara aqui, porque é o único que falta para inserir o coeficiente tecumétrico. Então, se eu fixei esse, que for do etanol, e obtive os dois outros coeficientes do lado dos produtos, então, o único que me resta deduzir o coeficiente é justamente do gás de oxigênio. Então, se nós precisamos ter 7 de um lado, precisamos ter 7 de outro. Mas, 7 átomos de oxigênio no total. Como eu já tenho 1, porque eu fixei a proporção de etanol, então, o que vai acontecer é que nós vamos precisar de, na verdade, 6, porque 1 já está contabilizado no etanol. Então, se eu preciso de 6, qual o valor que eu vou utilizar para balancear o número de oxigênios? Simplesmente multiplicar por 3. Porque o que acontece, nós vamos ter 3 vezes 2, 6 oxigênios que vem do gás de oxigênio mais 1 oxigênio que vem do etanol, nós temos 7 oxigênios. E aí, nós temos o balanceamento da reação. Então, quando a gente fala de tentativa e erro, é sempre comparando ao valor que nós sempre vamos fixar. E o valor que nós fixamos foi justamente o do etanol. Nós fixamos ele como principal e daí nós colocamos em prática todas as quantidades de tequiométric que tem nessa reação. Certo? Mais um exemplo, nós temos aqui um óxido de ferro, que é um óxido de ferro misto, que é uma mistura entre dois óxidos, óxido de ferro 2 e ferro 3. Na presença de monóxido de carbono, nós temos redução do óxido de ferro para o óxido de ferro menos oxidado, de formação de CO2. Então, vamos mais uma vez verificar. Eu já coloquei um valor ali, sei lá por quê. Deixa eu só tirar aqui para... Vocês vão ver que esse valor vai estar correto, mas vamos fazer de conta que não estava aí. Então, vamos calcular aqui o número de ferros e dos outros elementos nessa reação. Então, vamos lá. Nós temos, do lado dos reagentes, três ferros, quatro oxigênios com mais um do monóxido, nós temos cinco oxigênios e um carbono. Do lado dos produtos, nós temos um ferro, nós temos três oxigênios, que é dois do CO2 e um do óxido de ferro e um carbono. Então, como vocês podem perceber, a reação está bem desbalanceada. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos fixar uma substância que vai ser a nossa referência e nós vamos dizer que a nossa referência seja esse óxido de ferro, Fe3O4. Então, vamos dizer que o mol está sendo processado, ou seja, está reagindo. E aí, o que é que nós temos? Se nós fixamos o valor do Fe3O4, então, se eu tenho três ferros de um lado, eu preciso ter três ferros do outro. Então, está aí de onde vem aquele valor 3. Certo? E aqui, nós temos quatro oxigênios com mais um, cinco. Então, nós temos três oxigênios desse lado, com mais dois, cinco e um carbono. Então, está balanceado. Então, pela simples inserção número 3, por conta que eu fixei o número de ferro, já balancei automaticamente os outros coeficientes. Então, para tirar a prova dos nove, vamos aqui, reagentes e produtos. Então, vamos aqui, eu fixei um mol de ferro, nós temos três, aliás, um mol de óxido de ferro misto, que isso aqui é óxido de ferro 2 e ferro 3. Então, nós temos aqui três mols de ferro, quatro com um oxigênio, cinco mols de oxigênio e um mol de carbono. Já nos produtos, três mols de ferro, nós temos também três mols de oxigênio com dois mols de oxigênio do CO2, cinco mols de oxigênio no total e um mol de carbono. Então, nós temos aqui a equação balanceada mais uma vez. Repito, a gente sempre precisa ter em consideração as leis ponderais. Então, a gente já percebeu que ao inserir esse coeficiente tecrométrico, nós temos a igualdade de número de átomos, consequentemente, nós temos o mesmo valor de massa dos reagentes e produtos. e, simultaneamente, quando nós fixamos um valor de uma quantidade de um dos reagentes ou dos produtos, a gente consegue também determinar as proporções das outras quantidades, que é justamente a lei das proporções múltiplas. Então, quando vocês possuírem reações desse tipo, o método da tentativa sempre vai ser a melhor alternativa. Então, vocês vão aprender ao longo do curso e também depois do curso que vocês terminarem e talvez vocês forem professores ou pesquisadores, vocês vão sempre lembrar dessa aula, porque sempre vocês vão precisar calcular a quantidade de alguma coisa, independentemente da aplicação. Então, guardem bem a estequiometria no coração de vocês, porque também vocês vão ver que esse princípio da estequiometria também vai se espraiar não somente para a química, mas também para muitas outras áreas, inclusive na matemática, na física e assim por diante. E o segredo para entender isso é fazendo exercício. Então, já disponibilizei para você um exercício com bastante, com muitas reações para vocês balancearem. E é isso daí. Então, é isso aqui que a gente faz no método das tentativas em reações químicas. agora vem uma coisinha mais complicada e mais interessante, que é justamente o balançamento chamado do método íon-elétron. Quando nós temos algumas reações eletroquímicas, quer dizer, aquelas em que envolvem elétrons na reação, e quando precisam ser balanceadas, somente o balanço de massa, quer dizer, a quantidade de massa dos reagentes ser igual a dos produtos, não vai ser suficiente. Como vocês devem lembrar bem, quando nós discutimos sobre o átomo em si, nós vimos que o elétron possui a massa muito menor, menos do que 0,5% da massa do próton. Mas, se a massa do próton é irrelevante determinar a massa de um átomo, então, por que nós temos essa necessidade de balancear também os elétrons, já que a massa deles é tão pequenininha? É justamente por conta da carga. Se, por um lado, a massa dos elétrons é tão pequena que ela é desprezível na massa do átomo em si, isso não quer dizer que ela deixe de ter influência somente por conta da massa, porque, de fato, na massa, a massa é 9,11 vezes 10, menos 31 kg, é muito menorzinha, muito pequenininha em relação à massa do próton. Então, o que sobra de fato? Sobra justamente a sua carga elétrica. Então, para além do balanço de massa, quer dizer, da quantidade de massa entre reagentes e produtos, nós temos também o balanço de carga, quer dizer, da quantidade de carga elétrica, e carga elétrica que lê-se cátions ou ânions, é uma quantidade iônica, opa, desculpa, uma quantidade iônica entre reagentes e produtos e que também deve ser igual entre si, ou seja, a carga dos reagentes tem que ser a carga dos produtos. Precisa ser necessariamente igual a zero, como no caso que nós vimos de um átomo neutro? Não necessariamente. nós precisamos que a carga positiva ou negativa ou carga zero seja igual no lado dos reagentes e dos produtos. Então, nós temos o exemplo clássico que é justamente íons cobre, perdão, íons prata na presença de cobre. Lá na termodinâmica, quando vocês estudarem fisicoquímica e também na fundamental 2, nós vamos ver que existe uma coisa chamada de potencial eletroquímico, que vai mostrar para a gente a tendência de oxidação ou redução dos metais ou das reações químicas como um todo. Mas nós vamos ver aqui as reações que acontecem independentemente se ocorre ou não espontaneamente. Então, nós temos uma barrinha de cobre imersa na solução de nitrato de prata. Por que não está representado o nitrato e tudo mais, os contraíons? porque esses íons não participam diretamente da reação eletroquímica. Então, a gente pode removê-los que, na verdade, nós temos a reação líquida. A reação realmente que importa é essa daí. E essa reação é interessante porque é uma reação muito conhecida como... o pessoal brinca muito no laboratório, que eles colocam uma espiral de cobre, que normalmente você tem um cobre de pureza muito alta dentro dos cabos de internet. E aí, o que o pessoal faz? Prepara uma solução de nitrato de prata, aí insere uma serpentinazinha de cobre, aí começa a crescer como se fossem os cristais de prata, começa a crescer em uma certa direção, aí você tem o pessoal brinca chamando de árvore de natal química, que você tem a formação de prata sobre o fio de cobre. E a reação que ocorre é justamente essa daí, cobre na presença de gênesis prata, o cobre se dissolve e deposita prata no fiozinho do cobre. Então, como é que a gente faz o balançamento dessa reação? O método do elétron, nós temos três formas, nós temos o balançamento pelos elétrons e o balançamento pelos prótons. A gente não viu ainda o equilíbrio ácido-base, na próxima aula que nós falamos sobre isso, nós vamos retomar o balançamento do método do elétron na presença do meio ácido ou do meio alcalino. Então, de forma inicial, nós vamos tratar aqui as reações eletroquímicas, melhor dizendo, reações eletroquímicas, reações químicas que possuem elétrons como reagente ou produto. Nós vamos ver que existem sim. Então, as reações eletroquímicas no estado neutro, ou seja, que não envolvem nem prótons, nem H+, nem H-, a gente vai estudar esse balanceamento. Então, primeiramente, a gente vai identificar quem se reduz ou quem se oxida. O que é redução ou oxidação na eletroquímica? Redução é quando eu tenho ganho de elétrons, ou seja, os elétrons dentro de uma reação química estão do lado dos reagentes, ou seja, estão aumentando o número de oxidação do elemento. Já a oxidação é o processo contrário, é perda de elétrons, aumento do número de oxidação, ou então, nós temos elétrons como produto da reação. E daí, além do balançamento de carga, nós vamos ter automaticamente o balançamento de massa. Então, uma coisa vai estar relacionada com a outra, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos lá. Então, nós temos aí cobre sólido, ou seja, cobre metálico na presença de íons prata, forma cobre 2+, e prata sólida. Então, a primeira coisa a fazer é determinar o número 1, vamos determinar o número de oxidação, opa, do oxidação não, né? O número de oxidação, que é justamente a carga do elemento. Essa carga, como nós já vimos, pode ser parcial ou total, e como nós estamos tratando com íons, a carga, então, é total. todo elemento isolado que esteja no seu estado fundamental, no seu estado fundamental neutro, ele possui carga zero. Ou seja, relebrando as nossas aulas de atomística, significa dizer que o número de prótons vai ser o negócio do número de elétrons em termos de carga. Portanto, o cobre de sólido, ele passa para aquoso, quer dizer que há uma oxidação, quer dizer, eu estou dissolvendo o cobre metálico em íons cobre. E é o que eu observo? Eu observo que o cobre, os íons cobres formados, os íons cobre formados tem carga mais dois. Então, está aqui eles. Então, o nox daqui do bichinho é dois mais. Então, eu vou calcular uma propriedade chamada variação do número de nox, que é o que? Cálculo do cálculo da variação de nox. Que vai ser o que? O delta nox, vai ser o que? O número de oxidação o nox final menos o nox inicial. Certo? Então, a variação do nox vai dizer para a gente se houve variação ou não, ou perda ou ganho de elétrons. Aqui no caso, no final, eu tenho carga dois mais e inicial eu tenho carga zero. Então, a gente pode reescrever a variação de nox como sendo o que? O nox do elemento nos produtos menos o nox dos elementos nos reagentes. Então, quando a gente faz isso, mais dois menos zero e nós temos a variação de mais dois. Então, o que significa dizer isso na prática? Quando o cobre se oxida nessa reação, ele perdeu dois elétrons. Então, a partir desse valor, a gente escreve esse, nossa, a gente vai escrever as semirreações. Por que semirreações? Porque são reações parciais, quer dizer, vocês vão ver ao longo da química que nós temos entre os reagentes e produtos, nós temos valores, nós temos reações que são intermediárias. Então, o que nós vamos fazer aqui são reações intermediárias entre os reagentes e produtos? Então, qual vai ser a reação de oxidação? Ou melhor dizendo, a semirreação de oxidação? Nós vamos ter cobre sólido ou cobre metálico formando elétrons como produtos, que é justamente o que? Cobre sólido formando íons cobre 2 mais e 2 elétrons. E olha que interessante, quando eu faço a reação, eu tenho aqui 1 mol de cobre formando 1 mol de íons cobre, só que a carga de lá dos reagentes, ou seja, do lado do cobre, é nula e o lado de cá, nós temos uma carga total, a carga do cátion mais a carga dos elétrons, que vai ser o quê? A carga do cátion vai ser 2 mais mais menos 2 elétrons. Então, a gente já sabe que a carga do elétron é sempre menos 1, então, quando a gente fizer essa soma, vai dar o quê? Vai dar assim, mais 2 mais menos 2, então, vai ser 2 menos 2, que é igual a zero. Então, tem o balanço de massa, que é uma coisa garantida, que a gente conseguiu garantir pela lei de Dalton, e também nós temos o balanço de carga. Então, automaticamente, nós já balanceamos a reação pelo balanceamento da carga, quer dizer, da quantidade de cargas positivas e negativas. Agora, vamos ver a reação de redução. Então, na eletroquímica, nós temos o seguinte princípio, quando nós temos a reação de oxidação, necessariamente, nós temos uma reação de redução. E aqui não é diferente. Quando a gente observa a prata mais para a prata zero, nós temos uma variação de nox a seguir. Então, prata zero, quer dizer, prata metálica, seu nox é nulo, menos a carga do íon da prata mais, a G mais, fica o quê? mais 1. Então, tem uma variação de menos 1 nox, quer dizer, a prata mais indo para a prata relaciona-se a uma reação de redução. Quer dizer, eu estou recebendo elétrons na camada de valência. Então, a prata mais que está dissolvida em solução, no estado aquoso, vai possuir elétrons como reagentes, e aí o que vai acontecer vai formar prata sólida. Portanto, como é que eu vou como é que eu vou agora balancear essas reações para obter de fato uma reação eletroquímica? Justamente balancear o número de elétrons das reações. E aí, o que a gente vai fazer? eu preciso saber quantos elétrons foram consumidos e quantos elétrons foram liberados. Então, eu sei que dois elétrons saíram da reação de oxidação, está aqui ele, mas dois elétrons não estão na reação de redução. Então, como é que eu faço para inserir dois elétrons aqui? Eu vou multiplicar toda a equação por dois. E daí, o que vai acontecer? Multiplicando por dois, deixa eu fazer aqui uma cor diferente. então, quando eu multiplicar por dois, eu vou ter essa situação. Certo? Então, o que significa dizer quimicamente? Essa reação só vai ocorrer porque eu tenho dois elétrons que se oxidaram pelo cobre e esses dois elétrons foram consumidos por dois íons prata para formar prata metálica. e aí nós vamos fazer uma soma de equações tal qual a gente faz um sistema linear. Então, o que vai acontecer? Quando a gente coloca uma reação deixa eu alinhar aqui a reação do cobre aqui e colocar seta embaixo de seta. Então, nós temos aqui cobre zero sólido formando cobre dois mais com dois elétrons aqui a cobre. Vamos aqui colocar aqui a gente sabe que é o valor um porque naturalmente a gente já viu que o número de oxidação foi igual a mais dois então nós temos dois elétrons perdidos. Então, o que vai acontecer? Lembre-se que nós estamos falando de uma equação. Então, na química se nós tivermos uma seta reacional dentro de uma reação química nós temos uma quantidade de igualdade. Então, olha só, se dois elétrons foram formados dois elétrons foram consumidos para formar prata metálica. Então, quer dizer que esse número de elétrons cancela-se com esse número de elétrons. e quando a gente faz a soma das reações a soma membro a membro das reações nós vamos ter dois AG mais aquoso mais um cobre sólido vai formar o que? Dois mols de prata sólida mais um mol de cobre dois mais aquoso. então observe quando nós fizemos o balanceamento de carga através dos elétrons nós fizemos também um balanceamento de massa. Então, basta que a gente conte aqui o número de átomos de cada lado. então, aqui no lado dos reagentes o que nós vamos ter? Dois e duas pratas um cobre e a carga é igual a dois mais. No lado dos produtos nós vamos ter duas pratas um cobre e carga mais dois. Ou seja, nós balanceamos a equação tanto no lado do número de cargas quanto no lado da quantidade de massa. Então, nós conseguimos através do balanço de carga obedecer a lei da conservação da massa. Certo? Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos aqui a pilha de Daniel que é justamente quando nós temos cobre na presença de zinco e vamos aqui identificar quem é quem. Então, o cobre na presença do zinco formou o cobre dois mais. Então, a gente já sabe que esse número de nox é igual a mais dois. Quer dizer, nós temos aqui que o cobre está se oxidando também. Então, se um se oxida o outro se reduz. Então, o que nós vamos ter? O zinco quando deixa eu colocar de outra cor o zinco na presença do cobre ele vai se reduzir. Como é que a gente sabe? Vamos calcular a variação do nox. Zero menos dois então vai ser igual a menos dois. Então, nós temos aqui uma reação de redução. Então, vamos escrever as reações seguir aquele script que eu já coloquei anteriormente. então qual vai ser a reação de oxidação? Vai ser cobre sólido formando cobre dois mais aquoso. E quantos elétrons foram perdidos? A gente vê pela variação do nox. Mais dois significa dizer que perdemos dois elétrons. Dois é menos. Já a reação de redução? vai ser zinco dois mais. Dois elétrons foram recebidos pelo zinco que é aquoso. Dois elétrons então nós temos zinco zero. Ou seja, zinco metálico, zinco sólido. Observem que o número de elétrons do cobre que foi perdido é exatamente o número igual de elétrons que o zinco absorveu para ser reduzido. Então, quando a gente fizer a soma, nós temos dois e dois do mesmo lado, então nós vamos ter essa reação que vai estar balanceada de fato. ao final vamos ter cobre sólido mais zinco dois mais aquoso e vai formar o que? Cobre dois mais mais zinco sólido. Então, a reação que aparentemente não parecia balanceada está balanceada de fato desde o princípio. Então, às vezes, só pela análise da química da eletroquímica melhor dizendo do metal de transição e aqui lembre-se que nós estamos falando também da valência do metal de transição o zinco deixa eu só conferir aqui qual é o número atômico do zinco que eu já falo para vocês. O zinco quando vocês fizerem a distribuição eletrônica dele vocês vão ver que ele tem número atômico de zinco número atômico 30 e deixe-me ver e a camada de valência dele vai possuir se fizer a distribuição vai terminar em fazendo aqui uma distribuição utilizando a distribuição dos gases nobres vai ter a distribuição do argônio em seguida 3D10 4S2 então a carga 2 mais dele vem justamente do S2 já o cobre nós já vimos que ele tem número atômico 29 e ele tem dois estados de oxidação que é justamente cobre mais 1 e cobre mais 2 porque por conta dessa distribuição 3D10 4S1 que nós já vimos que é uma distribuição eletrônica anômala então quando nós falarmos da eletroquímica dos elementos para a gente determinar o número de elétrons lembre-se das nossas aulas de distribuição eletrônica então uma coisa vai estar intimamente ligada com uma outra certo? nós também temos o balanceamento do íon elétron na presença de prótons ou de hidróxidos ou hidroxilas mais uma vez como a gente ainda vai ver o conteúdo de equilíbrio ácido base então nós vamos deixar isso mais para frente quando nós falarmos do equilíbrio ácido base nós vamos retomar o balanceamento de reações químicas na presença de prótons e de hidroxilas alguma dúvida alguma pergunta que vocês queiram fazer pois é Henrique isso é etanóis aliás em São Carlos uma vez eu fui para lá inteiro de São Paulo fui fazer lá umas coisas na universidade acho que foi na USP tanto na USP quanto na UFSCar eu lembro que tinha uma república adivinha uma república chamada etanóis então eu imagino o que é que essa molecada não fazia com vários experimentos com etanol então gente o que é que vocês tem a falar perguntar vocês tem alguma dúvida alguma pergunta algum comentário faça aí para nós para nós responder a ver a ver a ver a ver a ver muito bem, então vamos continuar fique à vontade para perguntar se vocês tiveram alguma coisa a questionar ao longo da aula quer dizer, ao longo da água não vivo agora que eu vi que nós estamos já no último slide então na próxima aula o que é que nós vamos ver? nós vamos falar sobre soluções sobre misturas homogêneas e heterogêneas nós vamos rever isso com mais detalhes nós vamos falar de soluções e nós vamos falar sobre unidades de concentração então vamos aqui interromper a gravação